A nova aventura de Kirby e ganha uma nova perspectiva tridimensional, quebrando com as suas tradições de plataformas de ecrã lateral em 2D. E esta nova perspectiva não é apenas estética, como permitiu ao Hell Laboratories expandir as suas mecânicas práticas, com a possibilidade do famoso glutão cor-de-rosa absorver objetos pouco tradicionais, introduzindo novidades bem refrescantes. Kirby é uma das séries mais antigas da Nintendo, um herói que os fãs acompanham em inúmeras aventuras em todas as plataformas da empresa, e ao longo da série, embora não mexendo nos seus alicerces básicos, o estúdio foi sempre introduzindo alguns temas que acabam por se tornar as mecânicas essenciais. Kirby's Happy Yarn é para mim o exemplo de design perfeito num jogo de plataformas, ao construir toda uma aventura em torno de materiais de corte e costura, incluindo linhas, remendos, feixe-eclés e outros diversos elementos de seed utilizados na construção dos cenários e nas suas mecânicas. Em Kirby and the Forgotten Land, o protagonista e os seus amigos foram sugados do seu planeta Popstar para o mundo misterioso. Kirby acorda numa praia e tem que salvar os seus amigos Waddle Dee. O cenário é um pouco devastador, as cidades estão em ruínas e existem criaturas para enfrentar. O protagonista conta com um novo companheiro chamado Elpheline, que também foi capturado, e ambos têm de percorrer os cenários para encontrar forma de voltar para casa. Apesar dos cenários serem tridimensionais, o jogo mantém uma estrutura linear baseada em níveis temáticos. O jogo oferece caminhos bifurcados, em alguns pontos, e inúmeras áreas secretas para encontrar. Por isso, para além de chegarem ao final do nível, o jogo traça uma lista com objetivos específicos, além de salvar os seus amigos em Jalotes. E estes passam por destruir objetos específicos, comer determinados itens, encontrar áreas secretas, e outras que são dadas no final do nível. Isto significa que podem ter de completar várias vezes o mesmo cenário, para obter a estrela especial de 100% completo. E é isso que torna o jogo interessante, ao oferecer diversas camadas de dificuldade, uma vez que terminar o nível, acaba por ser a tarefa mais simples. Existem algumas novidades nesta aventura. As habilidades especiais de Kirby, obtidas por engolir determinados inimigos, são bem conhecidas pelos fãs. As bombas, o fogo, o gelo, o boomerang, e outras são bastante familiares. No entanto, ao longo da aventura, vou encontrar papiros secretos, que permitem melhorar a respectiva habilidade, para uma versão mais poderosa. Basicamente é uma duplicação dessas habilidades, por exemplo, as bombas podem ser disparadas, ficando ligadas entre si, criando uma espécie de campo minado para os inimigos. E todas as habilidades ficam mais poderosas no geral, e isso nos forma um pouco a abordagem aos puzzles e à ação. Por outro lado, o jogo introduz as transformações especiais. As Mouthful podem passar por engolir um conde de sinalização, que permite à personagem furar o chão, engolir uma viatura que permite mesmo circular alta velocidade pelo cenário, incluindo pistas de contra-relógio. Uma máquina de venda automática, que dispara latas, uma escada, asa delta, e muitos outros. Basicamente, cada mundo tem pelo menos uma nova mecânica, baseada nestas habilidades especiais, que tornam a aventura ainda mais divertida e refrescante. No final de cada mundo temático, há ainda um boss para enfrentar, e embora não sejam muito desafiantes, mais uma vez os objectivos secundários secretos adicionam mais camadas de desafio. Paralelamente aos níveis da aventura, o jogo oferece diferentes desafios especiais em torno das habilidades de Kirby. É uma espécie de tutorial transformado em puzzles, que devem ser completados dentro do tempo limite, e a recompensa são os cristais utilizados como matéria-prima para evoluírem as habilidades básicas do protagonista. Há também uma aldeia onde são reunidos amigos salvos por Kirby, que dão acesso a diferentes edifícios, lojas e personagens para falar. Durante os níveis vão encontrar cápsulas com figuras colecionáveis, mas estas podem ser compradas nas máquinas de gacha na aldeia. O estúdio acabou por fazer um bom trabalho na passagem das mecânicas da série no espaço 3D, e é possível jogar a aventura na companhia de um segundo jogador na mesma consola, o que torna ainda mais divertido o jogo. Graficamente o jogo mantém todo o seu charme, é colorido, com animações de cartoon sempre divertidas, e tudo acompanhado por melodias bem ritmadas e envolvê-nos. A nova aventura de Kirby promete desta forma agradar aos mais jovens, mas igualmente os graúdos, sobretudo fãs de há muito neste universo. Pessoalmente nunca fui fã de Kirby, excepto o ano fantástico Epic Yard, mas esta aventura consegue agarrar-nos por muito tempo, desafiando a repetir os níveis para completá-los a 100%. E para aqueles que temiam a passagem do 2D para o 3D, este é mais um exemplo de como deve ser feito, evoluindo a série sem estragar os seus alicerces básicos. E este é talvez um dos melhores títulos da série. E este é o Legenda Adriana Zanotto